Coinbase Pro como fazer trading nesta plataforma olá pessoal bem-vindos ao meu canal trago-vos aqui um vídeo muito básico como é que nós podemos fazer trading na Coinbase Pro de forma simples e rápida onde nós podemos comprar criptomoedas de uma forma simples de uma forma em que nós não vamos gastar muitas taxas sabendo que agora é quando a Binance está com problemas é muito em muitos lugares em muitos países por isso vamos eu tenho aqui uma alternativa que muitos ou já usam ou vão começar a usar então se você ainda não inscrito por favor então aqui é sobre o subscreva o canal eu todos os dias é raro dia que não faça um vídeo aqui para o canal é com informações com com investimentos sabendo que não é nenhum conselho não é é o que eu faço por isso você quiser seguir e investir a responsabilidade é toda vossa ok por isso não me culpem por nada aqui ao abrir o canal e vocês têm aqui os meus projetos onde tem aqui uma compilação de tudo que eu estou a fazer ou quase tudo porque às vezes é muita coisa que não dá para colocar tudo aqui então tem aqui a hiper found my robot profit tem uma easy tron bot tem o meu WhatsApp ser um contactar tem inter connect também aqui um token pressel tem um token marketing tem aqui dois tem onde se vocês registarem com este não ganham 50 dólares também tem uma explicação também podem mandar mensagem saber porquê tem a conta do pai era o swap exchange sales entre outra coisa aqui tudo aqui tudo certinho ok pessoal então a antes de ir para o vídeo em si lembrando que eu tô aqui com uma um passatempo digamos assim onde tá aqui é este vídeo aqui onde eu explico quer ganhar sem drones por semana de graça é verdade meus amigos o que é que vocês têm de fazer a dar um like no num dos vídeos porque assim eu nesta próxima sexta-feira está quase mesmo agora esta semana onde vou selecionar um vídeo é um vídeo que portanto a partir desta data onde o vídeo tem que ter no mínimo no mínimo 100 likes então aqui você tem que fazer dar like no vídeo na descrição deixar um comentário e colocar a vossa carteira de trono ok e para que o o vídeo tem uma aceleração maior a vossa partilha nas redes sociais a vossa escolha e pronto já estão então aptos para ganhar os sem tronos depois conforme eu vou vendo que o canal vai crescendo eu vou então a aumentar para 200 300 400 500 tronos para cada pessoa vou selecionar três pessoas ok então meus amigos vamos então aqui ao vídeo vamos entrar aqui na na conta sabendo que nós temos aqui a conta da coinbase pro e para entrar aqui vocês precisam apenas da vossa das vossas credenciais a vossa credencial que é o login password ea dos afiar da coinbase simples como é que nós depositamos aqui vamos supor que você envia da revolute que eu farto me bater na revolute porque é a coisa mais fácil para nós postarmos aqui dinheiro vocês com cartão em boa e depositam dinheiro não no revolute e da revolute enviam para aqui automaticamente seja sábado seja domingo seja o dia for entra aqui logo eu tenho vida explicar ok depois quando o dinheiro entra na coinbase ok nós vamos clicar aqui em depósito e vamos escolher o erro ok porque nós queremos que o erro venha para cá e então vamos transferir da onde a nossa coinbase que a coinbase normal ao mesmo você que não tem paranoias de com taxas e quer comprar logo na coinbase e depois transferir para aqui porque assim é que estamos a falar de uma taxa de 45 erros mais ou menos três vezes e tal e então aqui já vou mostrar o porquê porque assim eu envio da minha conta em bway do meu banco para a coinbase se eu envio 100 euros chegamos aqui sem erros ok não pague taxas ok então chega aqui vou ter aqui por exemplo 100 dinheiro clicava no máximo e ok depositar e fica logo aqui na hora ok vai ficar aqui erros depois aqui em cima vejam lá aqui em cima tem selecionar mercado vamos selecionar o eu seleciono o erro ok porque vou fazer um par com o erro então eu vou ter erro e vou querer comprar o bitcoin e tirem o sdt este o sdt é o tether porque existe o tether e existe o tether e rc20 este é o rc20 ok por isso não é o que eu mais gosto de trabalhar então tem o ada tem o doge tem 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 o dot tem aqui tesos solana tem aqui vários como podem ver tem aqui vários que vocês podem realmente estar aqui a fazer trade e eu foi e o trade é nada mais do que nós chegarmos cá olharmos para o mercado e ou se não dizer assim pai eu preciso bitcoin mais nada então chega cá tenho os erros aqui depois vocês vão ver aqui ba e se ela é compra e venda nós vamos clicar aqui no bairro bem que é comprar tem o limite o limite é se vocês quiserem por exemplo ok o preço está a 33 mil 375 ok eu vou eu vou então quando eu posso por aqui se clicar aqui na aqui na no order book no livro de ordens pode podem ver o preço aqui a mudar então e posso dizer assim quando o preço chegar a 33 mil e 300 ok quando eu baixar para 33 mil e 300 eu vou comprar então e vou comprar o pronto o valor que eu tenho ou uma parte do valor que eu tenho em eu vou comprar 100 euros depois clicava vamos lá supor eu quero comprar 100 euros ok desculpem este 0.001 ok estamos a falar em 33 euros vamos lá por então um 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 é 300 então 0 2 é 60 e 05 ok 0404 então posso pôr 035 ok imagina 0035 vai dar 117 erros ok vocês ou ou venderem ou comprarem com 117 17 vocês vão ter 0.0035 ok vocês vão comprar bitcoin e vão pagar 58 simples é isso que vocês vão pagar 58 agora digamos que vocês querem precisem do bitcoin na hora então clique em mercado ok mercado e aqui vamos dizer eu quero comprar sem erro sem erro quanto vejam lá a mercado pois mas a também cento e trinta e cento e dezessete não era então ah pois já estava muito muito cento e dezessete exatamente vejam lá cento e dezessete também dá aqui cinquenta e nove cêntimos portanto é é praticamente igual por isso estar ali à espera que a vossa ordem entre comprem logo a mercado e já está eu tenho aqui qualquer coisa agora vamos lá ver se fosse uma venda se eu clicasse aqui em vender já tinha ali o meu bitcoin imaginem que o bitcoin teve aqui um salto e foi aqui para esta linha andou aqui e depois pronto pode subir como pode queira imaginem que ele foi para os 35 mil ok tá aqui nos 33 foi para os 35 eu chegava cá simplesmente aqui vocês só trabalhem aqui neste lado até podem colocar aqui o gráfico 5 minutos podem fazer tudo isso podem pôr aqui o gráfico 15 minutos também pronto se vocês estiverem interessados em aprofundar mais gráficos como canalizamos o mercado pode entrar em contato comigo que posso dar-vos uma mentoria e claro que tem um preço o meu tempo também é limitado e eu posso então ensinar-vos como é que podemos ler um gráfico como é que podemos entrar qual será a melhor hora para entrar no mercado tudo isso ok então aqui mercado quero vender a mercado eu quero então clicava aqui no máximo estão a ver no máximo neste botão e eu vou buscar então nove dólares nove nove euros então clicava em em aqui em place selora quer colocar a ordem e como estão a ver paguei cinco cêntimos está preenchida field é preenchida e então neste momento tem nove euros e 48 ok simples assim está feito agora que eu posso fazer esperar então ao que o mercado cai mais um pouco ok imaginem que ele cai para 33 mil e eu ponho aqui faço uma compra vem aqui comprar e pronto não nem preciso para aqui está mercado clicava em máximo e comprava ok com este valor de nove euros em bitcoin mas que eu posso ter aqui este stop há pessoas que podem colocar aqui um stop portanto tem o buy e o sell stop por exemplo este é mais usado para o sell stop imaginem que você tem bitcoin e o seu bitcoin por exemplo atingir os 35 mil por exemplo tem por aqui 35 35 mil e aqui o máximo vocês vão clicar o valor que vocês têm aqui em bitcoin e o limite price e é podiam por aqui então por exemplo quando ela começar a atingir os 34 mil ok 950 ele já começa a vender ok e quando chegar aos 35 mil ele este este é para quê mas claro a taxa aqui é maior ok estamos a falar de uma taxa maior 00 vamos lá ver o mesmo exemplo 35 estamos a falar aqui então ah tá bem 0000 35 pronto a taxa não assim tão tão grande ok então aqui que este quer dizer imaginem que vocês colocam isto no piloto automático que quer dizer quando o preço atingir um determinado valor imaginem ele tem um pico bate uns 35 mil e vocês conseguem vender lá o vosso bitcoin vendem o bitcoin aos 35 mesmo que vocês não estejam aqui à frente do computador mas então a trabalhar não conseguem ver ele bate aquele e é o que pode acontecer é o preço começar a descer novamente pós 34 e tal e vocês já tiraram o vosso lucro já venderam nos 35 o preço vai descer porque o mercado como estão a ver ele anda sobe 10 sobe 10 e pode realmente acontecer e depois quando o preço voltar a descer vocês vão comprar mais abaixo e depois vendem mais acima outra coisa quando vocês entram aqui com valores altos imaginem 10 milhares e querem comprar bitcoin o bitcoin uma coisa que vos digo é e que o aprendi ao longo dos anos é vocês não compram tudo de uma vez ok se vocês comprarem agora o bitcoin é 33 a 33 mil vocês colocavam por exemplo a 500 eros ok depois imagina que eu deixe mais um pouco mais 500 a subir mais um pouco compravam mais 500 ou mais mil estão a perceber vão comprando sempre fracionado ok porque porque imaginem que vocês compram a 33 mil e o o mercado desaba 10 20% para vocês vão ter claro que vocês não só vão perder se vender este este é lógico vocês só só se entrar em panique e depois começarem a vender à toa e aí vão perder dinheiro agora se vocês fizerem como eu estava a dizer compram aqui milhares por exemplo 500 eros um exemplo e depois o mercado cai mais um porcento ou dois vocês compram mais abaixo e vão comprando vou comprar o que é que isso vai fazer vai vos dar um preço médio ok e depois quando começar a subir pronto vocês já vão estar em ganho ok é isso vocês têm de fazer é uma dica de ouro é comprar fracionado sempre ok fica aqui a dica então solta eu acho que está aqui tudo pronto tem que os portfólios vocês aqui têm as vossas ordens tem pronto tá tá tudo aqui tem que 366 e o volume no passado dos últimos dias foi 1.500 dólares taxas tem aqui que já paguei sete dólares sete teres e tal ou é dólar dólar e pronto clicamos aqui em trade ele volta para trás e vocês aqui só tem de saber isso mesmo é ver quais são os mercados que vocês querem entrar imaginem mercado de tirinho por exemplo vocês têm tirinho e querem comprar a anda ok como é que nós colocamos aqui esse da mesma forma a outra dica que eu queria vos dar pronto é se você tem dinheiro na bainas e isto é uma dica dor ok por isso não se esqueçam deixam já o like no vídeo que este é uma dica dor porque há pessoas não sabem meus amigos imagina que eu tenho bitcoin e quer retirar tudo esperado para tirar de banho se não ok e e as taxas lá é 15 a 20 euros taxas e vocês dizem caramba eu vou ter que mesmo pagar isto então pessoal aqui um truque é vocês enviam numa moeda que tem um custo é um custo de transação de transferência um custo é muito baixo eu uso muito é xlm vocês chegam cá 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 Stellar chegam cá escrevem assim xlm o dinheiro que aqui faz assim quase na hora demora uns minutos mas vale a pena clique clique aqui aqui vocês têm que ter uma atenção aqui redobrada e oiçam o que vos digo aqui vocês vão ter a vossa o link do o vosso endereço aqui da coinbase pro vocês vão copiar e depois lá na bainas também pede xlm mesmo vocês vão copiar então vocês vão pôr no campo de endereço este e no m este e vão enviar mas claro oiçam bem primeiramente vocês vão vender o vosso bitcoin para xlm depois enviam xlm o Stellar para este outro endereço que é para aqui para coinbase pro e depois então aqui quando vocês têm o xlm vocês vão vender para erro e depois do erro vocês vão vender vão comprar o bitcoin por exemplo ok e fique com bitcoin aqui na coinbase com uma taxa transferência de cêntimos ouviram cêntimos ok mesmo que pá imaginem que vocês enviam para cá 10 mil euros ou militar mesmo paguem 5 euros para voltar a comprar estamos a falar de uma poupança de uns 15 euros só de transferência aqui da bainas porque vai nesse custos de transferência de bitcoin de tirem é muito alto é só para vocês terem noção eu fiz há dias um vídeo onde mostrei aqui uma transferência de um saco de bitcoin para um endereço uma carteira etc eu paguei três cêntimos ok meus amigos bem não se esqueçam deixa um like no vídeo e espero que teria ajudado qualquer dúvida deixa nos comentários se vocês quiserem que eu faça algum vídeo sobre alguma coisa pá deixem nos comentários que eu farei o possível para fazer fazer tudo isso ok grande abraço e até a próxima